TATAY PRODUCIENDO Chau, te enchão, que pão sentir Chau, me beijar, que pão provar Chau, me tocar bom podes que pão sentir Chau, me beijar boca que pão provar Chau, me beijar, que pão provar Chau, me beijar, que pão provar Deixa-me tocar, que é pão sentir Deixa-me beijar, que é pão provar Deixa-me tocar, deixa-me beijar Deixa-me beijar, deixa-me tocar Deixa-me tocar o corpo, deixa-me beijar o boca Meninas não podem acreditar tudo Fazer partido em nenhum mundo Se deixa um gajo fodido Amor que eu vivo bom no meu ouvido É só o bocinho que eu já ser cedido Tem bocinho que tem nenhum sentido Cada vez eu estou me apaixonado É pouco de mim inabulado O que é que já passa deste excluído? Nessa luta panca fica perdido Se do fazer do pão companheiro Pois em que isso está bem descobrido Que esse erro que sempre me comete Consigo alcançar bem arrependido Yeah, bem arrependido Yeah Deixa-me tocar o corpo, que é pão sentir Deixa-me beijar o boca, que é pão provar Deixa-me tocar, que é pão sentir Deixa-me beijar o que é pão provar Deixa-me beijar o que é pão sentir Deixa-me beijar o que é pão sentir Deixa-me beijar o que é pão provar 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 Deixa-me beijar o que é pão sentir É uma maneira de tocar e eu tô atrás de sério Sentimento que a gente nunca sempre explica Devo ser imenso, eu empapoco em seu dedica Tudo que eu passo, eu passo e eu com a minha fadiga E vando a mão se eu nhe love dentro do barriga Essa tá fruma, me entendo e mando chori Que a bufadiga é o traje da core Não creio de ou não é lado, tu brilha Que é bom onde é que os outros choram e outras trilham Não creio de ou não é lado, tu brilha Que é bom onde é que os outros choram e outras trilham Mr. Lord on the track Yeah Deixante o cao Deixante o cao Deixante o cao Deixante o cao